Vamos de pirão? Então fica aí pra aprender. Pega umas 6 cabeças de peixe e coloca na panela de pressão. Coloral, água até cobrir. Conta 15 minutos depois que pega a pressão. Tirou a pressão, abre a tampa e vê se o caldo tá bonito. Em outra panela, taca azeite, cebola, alho e coco, caldo de cabeça de peixe. Uma colher de estrada de tomate, pimenta calabresa, sal e vai colocando farinha de mandioca torrada aos poucos. E não para de mexer. A liga do pirão vai do seu critério. Se você gosta do pirão mais mole, coloca menos farinha. Se você gosta dele mais grosso, coloca mais farinha. Simples. Chegou na consistência desejada, mãozada de salsinha. E é esse o resultado. Pensa numa delícia.